A partir de amanhã, trabalhadores de todo o país poderão sacar até 500 reais de cada conta, ativa ou inativa, do FGTS. Mas afinal, o que fazer com esse dinheiro? Muitos brasileiros já sabem. Cerca de 10 milhões de brasileiros devem usar esse dinheiro para pagar dívidas. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo essa pesquisa, 42% dos brasileiros que vão sacar o FGTS para limpar o nome devem usar esse dinheiro para acertar as contas com o maior vilão dos consumidores brasileiros, o cartão de crédito. O que, na visão deste economista, é uma ótima ideia. É uma ótima oportunidade para quitar essas dívidas e começar justamente por aquelas dívidas que são mais caras. Mais caras em que sentido? Ou seja, aquelas que têm a taxa de juros mais elevada. Então, você vai geralmente pelo cartão de crédito, que hoje no mercado brasileiro é o que tem a taxa de juros mais elevada. Mas tem gente que prefere não mexer no dinheiro. Karina acha melhor deixar esse valor guardado para alguma emergência. Não pretendo sacar. Primeiramente, porque o valor eu considero baixo, não vai fazer tanta diferença assim, por ser um valor de 500 reais. Eu vou esperar um pouco, ver no que vai dar, até porque a gente vai ter um prazo até março do ano que vem para retirar esse valor, caso mude de ideia. Então, eu não acho muito viável. A pesquisa revela ainda que 45% dos beneficiários têm interesse em fazer o saque. Destes, 24% vão direcionar o dinheiro para cobrir despesas básicas do dia a dia e 17% para realizar compras em supermercados. E tem também aqueles 13% que pretendem realizar compras de produtos e serviços, como o Zeno. E esses 500 vai ser uma boa pra mim, pra eu dar uma ajeitada na minha casa.